E o... Como é o... Como foi o nome do Reares que ele participou? De Férias Coisas. Eu fui nessa loucura aí, rapaz. Mano, como é que é isso? Como é que é isso? Como que chegou... Mas pera, vamos por palmas. É o quê? Loucura com doideira. Não, fala... Ó, antes, antes de eu ser chamado de Férias Coisas, eu fiz duas entrevistas pro BBB essa época. Eu falei, nossa, eu passei na primeira, agora a segunda. A mulher... Três pessoas lá na webcam, lá. Aí a mulher me fala assim, resume sua vida em uma hora. Eu falei, rapaz, tudo uma hora, minha vida inteira eu resumo em cinco minutos. Aí falando lá uma hora, e a galera não falava lá, só ficava assim na câmera, ó. Eu falei, rapaz, não é possível não. Aí eu lá falando, falando, até chorei, até chorei, pá. Falei, agora eu vou passar, vou entrar no BBB. Aí não retornaram mais. Aí deu uma semana, me chamaram pro de Férias Coisas. Ai, vamos aí, não sei o quê. Eu falei, será, mano? Mas ficar 30 dias lá naquela loucura. Ué, mas tu não ia pro BBB, caralho? Ah, mas BBB, né? Mas é tipo, expectativa e realidade. É, mas pegar a gente, nós já pegamos, mas BBB é outra parada, né? É um negócio mais da hora, pá, né? Um dinheirinho a mais. Você acha que você conseguir pegar a gente ia atrapalhar a sua carreira? Se você fosse feio, escrotão, você acha que ia ser... Então, que a galera fica comentando. Se o Fênix fosse feio, velho, ele tinha ganhado mais seis mundial. Eu concordo. Amanhã não ia tirar o foco do homem. Se ele fosse feio, ele ia ganhar mais seis mundial. Mas é isso aí, aconteceu, né? A pessoa vai ficando bonita, às vezes. Eu sei o que eu faço, sou igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Mas aí, beleza. Você foi pro de Férias Coisas? Fui lá pra aquela loucura, né? Me ofereceu um negocinho e tal, eu não aceitei. Eu falei, esse aí não dá. Mas como é que eles escolhem você? E aí vem a tua ex? Então, aí a pessoa que é chamada, ela entra e indica dez pessoas que já ficou, né? E tal. Aí, beleza. Aí eu fui uma delas, eu entrei de ex da Gabili, na época, né? Aí me chamaram, eu falei, não vou entrar no começo, não. Se quiser me colocar no meio do programa, eu entro. Aí, beleza. Deu certo, eu entrei no meio do programa, eu fiquei dez dias confinado, sem celular. Dez dias. A TV só tinha canal aberto, não tinha nada pra ver nada. Tomava três banhos por dia, dormia, não tinha o que fazer, não podia sair do quarto. Aí, beleza. Sem celular. Fiquei dezoito dias na casa. Eu já cheguei, a gente sai da praia e tal, às vezes esperando lá. Sai da água. Aí eu entrei... Sali arrumando cabelinho, pá. Toda aquela cena, pá. Fez umas dez vezes, não aguentava mais sair da água fazendo assim, pelo amor de Deus. Aí eu entrei junto com o Bruninho, né? O Bruninho, o canto do Bruninho da Vila, Bruninho. Aí, beleza. Eu entrei junto com ele e já fui mais de boa, porque eu não entrei sozinho. Aí, cheguei lá na praia, começa a falar groselha e tal. Aí, fiquei com a Gabili, né? Minha ex, na praia. Aí, beleza. Suave. Cheguei na casa, toco o tablet. Lincoln, date com a Tainá. Já fui pro date. Aí, beleza. À noite, toco o tablet. A Gabili ganha a suíte master e me chama pra suíte master. Aí, no primeiro dia, já endoidei. Olha o tanto de coisa que eu já fiz. Eu falei, rapaz, vai dar eu aqui. Aí, aquela loucura, não tem o que fazer. É pegação o dia inteiro, é gravado, não passou muita coisa, né? É doideira com loucura. Tem, tipo, tem um vencedor do de férias com esse? Não tem vencedor. Você já entra com o cachê e tudo certo. Entendi, entendi. Porque eu tava pensando qual seria o critério pra ganhar. Mas vencedor é o que ele usou aí, mano. Mas se fosse vencedor, você iria ganhar. Eu fui em duas suíte master. É doideira, velho. Caralho. É que eu não sei como funciona. Acho que eu nunca assisti nenhum episódio. No final, era, tipo, dez pessoas. Tinha quatro quartos. Tava, tipo, oito pessoas em cada quarto. Era cama tudo junto, dormia um do lado do outro. Aí, você vê um negocinho mexendo lá do outro lado. Aí, a mulher do seu outro lá aqui, você já... O bagulho é louco, velho. Que loucura, mano. Aquilo lá. Mas, caralho. Que doideira. Mas, tu preferiria um Big Brother? Preferi um Big Brother. Tu entraria ainda no Big Brother? Não, acho que não rola mais. É porque eu acho que quem entra de férias, eles não chamam pro BBB. Pô, e tu tava me chamando pro... Vai sair em dupla agora, né? O próximo Big Brother é em dupla. Eu até comentei lá. Aí, ele falou, vambora, nós. Falei, aham. Pô, nós ia ganhar. Escreve lá. Já vou. Se nós entra, nós ganha. Não, lógico que nós ganha. Impossível perder, brother. Disse ele, primeiro eliminado. Eu acho que se eu entro ou saio na primeira semana, eu sou meio chato. Porque, assim, eu ia amar ficar 10 dias, igual tu falou aí. Sem internet, sem nada. Fiquei 10 dias sem celular. Mas tu já fez alguma vez na vida? Não. Então, tu não ia amar, mano. É, não sei mesmo. A gente acha que desligar, mas tu não consegue, mano.